Sem você Sem você Tudo que faço não Tem mais sentido Já não suporto mais Nem um minuto Sem você aqui O que fazer Se os dias passam quase Se arrastando O que fazer Se eu continuo aqui E te adorando Não dá mais Preciso ter você Entre meus braços E nunca mais Eu vou deixar você Fugir de mim Mas se você voltar As noites de alegria Também vão chegar E eu vou contar Pra todo mundo Que encontrar Valeu a pena Tudo que eu fiz Que deseja Que deseja Pra ficar No nosso dia a dia Tanto amor pra dar Em tua companhia Quero sempre estar Contigo Para sempre Ser feliz E eu vou deixar você Eu vou deixar você Que fazer se os dias passam quase se arrastando Que fazer se eu continuo aqui te adorando Não dá mais, preciso ter você entre meus braços E nunca mais eu vou deixar você fugir de mim Mas se você voltar, as noites de alegria também vão chegar Eu vou contar pra todo mundo que encontrar Valeu a pena tudo o que eu fiz Que seja pra ficar no nosso dia a dia Tanto amor pra dar em tua companhia Eu quero sempre estar contigo para sempre ser feliz Sem você Me diga o que vai ser da minha vida Sem você Nada é possível não Há mais saída Sem você Tudo que faço não tem mais sentido Já não suporto mais Tenho minuto sem você aqui Sem você Me diga o que vai ser da minha vida Tchau 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 Tchau